Bom dia galera, boa tarde, boa noite para quem está na noite aí, boa madrugada para quem está na madrugada Estou aqui no Corsa Classic mais uma vez Estou com um probleminha cara, retornou aquele problema de cheiro de combustível externo O carro do nada fica econômico, do nada fica com alto consumo Tudo isso depois que eu coloquei um etanol, que estava a dois reais mais barato né, que é a gasolina E também eu pus esse combustível na moto E a moto também está dando as emboladas e está consumindo E o que acontece, vou fazer a verificação aqui das velas, não é possível, eu coloquei 80 reais de combustível Já quase não tem nada Tinha partido uma mangueira embaixo que um cachorro mordeu Eu fiz o reparo, né, como tem ouvido aí no canal E vou deixar aqui E agora eu vou fazer a... Vou olhar aqui as velas, porque quando você estica a primeira, a segunda, a terceira, o carro corta combustível Eu vou ver aqui como é que está o estado de cada vela aqui Vou dar pausa e vou mostrando a vocês E aí, vou ver pela vela o que está acontecendo também né Qual o procedimento, se o carro está dando excesso de combustível mesmo Eu sei que está Ver se é falta de centelha na bobina Então esses testes a gente vai fazer junto aí Já zilei a central, mas não adiantou muito não Daqui a pouco eu volto aí Bom galera, eu estou tirando aqui a vela do primeiro cilindro Rapaz, estava bem apertado, velho E os caras na revisão aí Tinha apertado bastante essa vela Aí, ó A queima Está normal Não está preto Está vendo E... não sei se está focando aí A queima está normal Está calibradinha Vou olhar o outro cilindro agora Aí, ó Do outro cilindro Está vendo A vela está com a queima normal Está vendo Vamos ver a outra agora Aí galera A vela do outro cilindro Também está com a queima normal Deixa eu ver se está trincado A cerâmica Está com a queima normal também Galera, está normal também Aqui o último cilindro que eu tirei, né Só estou achando estranho essa calibragem aqui Muito apertado mesmo Vou dar uma recalibrada aqui Que aqui praticamente não vai ter centelha nenhuma, né Não é isso? E agora vamos para o teste da bobina Dá uma pausa aqui Vamos agora para o teste da bobina Vou tirar uma por uma aqui Olha só E aí E aí A gente acaba de abrir A gente vai funcionar na praia bastante O carro nem está funcionando há muito tempo e já estou sentindo o cheiro de combustível saindo do escapamento. Estou funcionando também, vamos tentar a última. Aqui está mentira. Também está dando centelha. Pode ser central de novo, né? Barril, barril. Depois eu faço um vídeo aí para tentar descobrir, para tentar dizer o que foi realmente se foi... O que foi o problema, né? Valeu! Tchau! 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 Tchau!